Em Singapura, o condutor de um veículo foi morto a tiro pela polícia e duas outras pessoas foram detidas, junto do hotel onde decorre a cimeira oficial na qual participa o secretário da Defesa dos Estados Unidos, Ash Carter. Segundo a polícia de Singapura, o condutor forçou a passagem na barreira policial e a intenção dos disparos era deter o automóvel.